Gente, seguinte, ó, solta aí a marcha nupcial, porque tem casamento à vista no mundo das celebridades. Estou falando de Tiago Abravanel, que revelou recentemente aí sobre o seu relacionamento com o produtor Fernando Polly, já eles moram juntos há cinco anos, e durante um bloco nesse carnaval, Tiago disse o seguinte, em outubro nós iremos nos casar. Então a gente já adianta aqui os parabéns pra esse casal, que sejam muito felizes e que convidem a gente pra esse casamento, não é, Lígia? Eu só sei de uma coisa, tô dentro, esse eu vou, você vai comigo, só quero ver o que nós vamos fazer com o meu marido, porque o legal é ser a gente junto. A gente dá um jeito, é, a gente vai pra loucura mesmo. Aí a Márcia, vamos nós, Tiago, quero pegar buquê, quero comer todos os doces, e você imagina, se ele faz aquele super show, ele vai cantar no dia do casamento e com certeza vai chamar a gente. E só sossega, porque você não precisa de buquê não, eu vou pegar o buquê, eu vou pegar o buquê e vou entregar pra Márcia. Não, você já tem, nós duas somos as mulheres da sua vida. Então tá bom. Tá? A gente não admite mais ninguém. Então tá bom. É só a gente. Meus amores.